Então, gente, segundo bloco do Brasil da Gerais, hora boa agora também, né? Obrigada por você ter vindo com a gente. Então, Rosilene, vamos lá. Ah, não, gente, a primeira é a musseline de mandioca com escalope de salmão, mostarda de jabuticaba, castanhas de baru, delícia demais. Coloca aí os ingredientes, por favor. Então, vamos lá. Pimenta branca e noz moscada, a gosto. Para finalizar, mostarda de jabuticaba, flores, brotos e ervas comestíveis, castanhas de baru do Cerrado. Opa, vamos lá. Gente, musseline nada mais é do que um pire de batata molinho. É, no caso de mandioca, né? O pire de mandioca. Ah, desculpa, é de mandioca. Mas poderia ser de batata também, né? É, podia ser de batata. Molinho, é a textura mesmo. Tá. Então, bem, vamos lá, utilizamos tudo, comemos de tudo e de tudo. Um pouco o equilíbrio, né, Marisabel? É isso aí. Roberta, começamos aqui com a manteiga. A manteiga, que é bom demais. É um paradoxo francês mesmo, né? Eles comem muita manteiga e são magros. Você sabe, teve um chefe aqui uma vez, Marisabel, falou o seguinte, Ah, eu prefiro a manteiga porque eu sei que vem lá da vaquinha, que tá pastando. E aí, essa coisa vegetal, né, esse creme vegetal, você não sabe direito, porque é tanta coisa que tá ali no rótulo, né? Então, e é mesmo, né? É verdade. Não deixo ter razão. Então, vamos lá. Eu utilizo manteiga, utilizo azeite. E, claro, o que ela falou é super importante. Tem vários alimentos, por exemplo, o salmão. Ele já tem uma gordura, né, benéfica, mas dele mesmo. Praticamente, não precisa você colocar óleo pro salmão. Eu ponho um fio de azeite, eu costumo até passar com o pincel sobre a peça, seja até um filé mignon, que o filé mignon também tem muita gordura entremeada, né? Então, eu passo sobre com o pincel e coloco aqui. Eu não coloco nem a gordura aqui, ou o óleo, que seja, pra não espirrar também, né? Então, fica assim, bem tranquilo. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, né? É só a panela esquentar aqui mais um pouquinho, Roberta. Enquanto isso, vamos temperando aqui o nosso salmão. Uma peça de salmão, né? São sugestões aí dos ingredientes que possivelmente poderiam também ajudar. Eu tô vendo que ele tem a pelinha de baixo, né? Então, tem a pelinha. Essa pelinha você tira ou a gente come ela? Não, eu deixei porque você pode tirar também. A peça tá muito bonita. Olha, o escalope, que é uma peça até um pouco mais fina. Mas eu deixei assim porque ela tava tão bonita e eu não quis tirar mais nela, né? Mas, pra se dizer, escalope pode ser um pouquinho mais fino. Então, a pele, ela dá um sabor. Confere um sabor também ao salmão. Por isso, eu deixei, como você também pode deixar no bacalhau. Tá. Então, vamos lá. Passei aqui, ó, só lubrificando, ok? Aí, tempero com um pouquinho de pimenta do reino. E daqui na hora. É uma delícia, né? Maria Isabel, que adora. Você gosta de salmão, né? Tem uma vez, ela fez uma receita aqui pra gente. Salmão, eu sei que o arroz tinha aveia. Era um arroz misto. É, com aveia. Gente, acho que foi a receita, assim, campeã no YouTube do Brasil das Gerais. Assim, milhares. Ficava em primeiro lugar toda semana. É mesmo? Poxa vida. E não foi aqui no estúdio, não. A gente gravou na cozinha dela. Acho que foi na UFMG. Foi muito tempo. Sei que era um salmão e o arroz levava aveia. Ela tava me contando que gosta muito de cozinhar e trocamos algumas figurinhas, né? Então, Roberta, o dente de alho, você pode temperar com a pastinha, temperar a gosto. Mas já tem a flor de sal até com o alho também e raspas de limão. Que é uma delícia, eu já usei. Esse é ótimo. Mas vou deixar um pouquinho também pra temperar ainda no final, né? Nossa panela estar bem quente. E aí? Vamos ver se tá bem quente. Colocamos aqui o nosso salmão. Deixa eu ver. Ainda não tá muito quente. É, mas é porque... Ah, não. Mas tá, já mudou aqui. Não tá no forte. O Fred é que é craque pra poder ver quando é que é o forte. Mas aqui, ó, já coloquei, Roberta, né, no forte. Ela não deu o... Mas ela juntou aqui. Você viu que a pele juntou, né? Então, nossa manteiga do lado de cá, tá ligado? Não tá ligado não, gente. Fred, vem cá, Fred. Eu fiz o aqui, Roberta? Eu acho. Ele é que entende disso aí. Semana passada, ele aqui no salmão. Porque tá aqui, ligou. Vamos fazer a lentecão? Tá vendo? Essa lentecão ligou. Ah, tá vendo? Agora... Vamos lá. É. Não. Então... Bem que eu tô vendo a gente, assim, agora não vai nunca. Né, Roberta? Volta a fita pra gente deixar aquecer bem aqui. Enquanto isso, nossa panela já está bem quente. Aí colocamos um pouco de manteiga. Um pouquinho de açafrão da terra. Cúrcuma, né? Se ela quiser colocar, falar alguma coisa aí da cúrcuma também. Quer falar? Não. É um tempero muito agradável. Dá uma cor linda, maravilhosa. Uma cor linda. Não tem outros benefícios. E uma mágica, né? Então, esse cheirinho bom aqui na manteiga dá um colorido bonito. O colorido também estimula, levanta o astral, né? Com certeza. É cor. E aqui, essa manteiga, Roberta, eu cozinhei, né? Bem cozidinha. Depois eu processei. E aí na hora de você processar, se ficar um pouquinho grosso, né? Pra até facilitar a batida, você pode processar no mix mesmo ou no mixificador. Pode colocar um pouquinho de leite ou um pouquinho de leite de coco, né? Porque vai leite de coco aqui. Nessa receita, né? Nessa receita, né? Então, olha só. A gente vai misturando e já vai ganhando uma cor bonita. Nossa, a cara tá ótima. E o cheiro tá bom também, Rosilene. E aí nós colocamos um pouquinho de leite de coco. Olha, agora a nossa panela já tá ficando bonita aí. Tá mesmo, que bom. Esse fogão nunca deu pepino, hein, Roberta? É, não, mas não. Tá vendo? Agora ligou como é que ele tá. É porque não ligou ele direitinho. O Fred tem que ligar pra gente toda vez. Engraçado que ele tá... Toda vez não, porque hoje é o último. Vem cá, Roberta. Última cozinha. Fiquei muito feliz, viu, de você ter me chamado, né? Pra gente fechar aí com chave de ouro. Vamos lá, a Amanda tá lá. Vamos lá. Vamos fazer o salmão. Vamos ver se tá bom. Salmão. Agora vai dar aquele barulhinho que a gente queria, ó. Então a gente deixa aqui, né, um pouquinho quietinho e vai ser assim, de um lado e de... né, depois viramos do outro lado. Vamos colocar um pouquinho também, Roberta, de sal defumado, da flor de sal defumada, em cima do salmão, ok? E, enquanto isso, temperamos aqui a nossa musseline com a pimenta do reino branca, né? Usando a branca pra ficar bonito, porque a preta ficaria aquelas pintinhas. Essas receitas todas, a gente vai colocar a receita lá na nossa página do Facebook, mas lá no portal gastronômico... Chefe a chefe, você coloca, né? Temos lá todas as receitas. Noz moscada não pode faltar, tá? Vamos selinho, purê de batata, mandioca, enfim. Nós temos aqui noz moscada na hora, porque tem outro sabor. É verdade. Colocamos aqui noz moscada. Delícia. Coloca sempre do lado da pele, né? Uhum. Primeiro. Tem quanto tempo que você tem em cozinha que você... Olha só, Roberta. Mais de 10 anos, Roberta. Assim, cozinhar, na verdade, desde pequena, né? Infância, com a mãe, a avó. Minha mãe cozinhava muito bem, minha avó também. Então, já tinha esse hábito, né? Cresci na beira do fogão, fogão a lenha, diga-se de passagem. Onde? Aqui em Belo Horizonte ou no interior? Mas, zona da mata, né? São Pedro dos Pés, Raul Soares. Uhum. Então, olha só, Roberta. A pele, ela forma uma proteção aqui, né? O salmão. E agora a gente vira. Só pra ele fringir do outro lado. E o salmão, ele é um peixe que ele não deve ser muito bem passado. Vou colocar um pouquinho aqui de sal também do outro lado. Uhum. Vamos lá. Hum, gente, o cheiro tá ótimo. Agora o fogão tá todo vapor. É só esperar? Um pouquinho de sal. Vamos colocar aqui. Aí eu vou colocar um pouquinho de sal defumado. Dá aquele toque, assim, também no purê. Uhum. Na musselina, né? Uhum. E um pouquinho mais do leite de coco. Nossa, vai ficar bom demais. O cheiro tá ótimo, tá, né, gente? E aí, olha só. Pra... O que que é isso? A gente dá mais esse sabor, o queijinho de Minas. Uhum. Aqui na musselina. Isso aqui é a gosto, tá? Posso colocar tudo, posso colocar menos. Né? Se você colocar um pouco menos, vai ficar mais suave. Uhum. Então, olha. Fica com a cor bonita. Fica bem cremoso. Não, o prato tá praticamente pronto, né? Eu cozinho essa mandioca com... Aqui já tá praticamente pronta. Agora colocamos aqui no zero. Vamos ver que tá... Agora ligou. Tudo aqui no zero, né? Ficou. Você vai montar o prato e eu vou fazer a foto. É muito rápido. Colocamos aqui o salmão. Vamos lá. Nós vamos fazer foto. Enquanto isso, enquanto você vai montando o prato, a gente vai mostrando ela montar o prato, que é legal também, mas deixa eu perguntar aqui pra... Tem uma pergunta aqui pra Maria Isabel, que é o seguinte. A Sibeli Clemente, ela quer saber de você se tem algum chá ou alimento específico para irritação e nervosismo? Não. Não? Nenhum? Não. Nem aqueles chazinhos de camomila, erva doce? Não, é só um ótimo, eles dão bem-estar e ao trazer bem-estar, podem, sem dúvida alguma, melhorar o humor, a ansiedade e tudo. Mas assim, a quantidade de nutrientes que cada um dos chás tem para causar um efeito terapêutico, teria que ser muito grata, não é numa xicarazinha. Não, né? Não. Mas faz bem a alma. É, realmente. Olha lá, lá estamos. Gente, olha que prato lindo. E depois ainda vou experimentar, que é a melhor coisa que tem. Então, Roberta, olha, despretenciosamente, coloco aqui. Esse é um prato legal, né? Mandioca com salmão, leite de coco, é um... Todos os pratos são legais. Fibras, né, Roberta, também. Todos, todos. Desde que bem feitos. Ah, tá. Bem feitos. Então tá. A castanha de baru, né? Aqui do nosso cerrado. Trouxe até a castanha aqui para mostrar, olha como ela é. Gente, chips de mandioca, da casca da mandioca. Gente, chips de mandioca. Como é que você fez isso? Olha, da casca da mandioca. Posso experimentar? Aquele apelo sustentável, né? Gastronomia sustentável, de explorar bem o ingrediente. Nossa, que delícia. Como é que você fez isso? Uma delícia. Olha, trouxe isso que você trouxe para mostrar também. Isso que você tinha que ensinar para fazer para a gente. Casca da mandioca. Tira só a pele marrom. Limpa aqui, né? Geniza a mandioca. E depois você corta finamente. Mas corta com o quê? Faca. Isso tudo na faca. Ah, mas você tá fazendo. Faca. Ou então, pode passar na mandolina também, no ralo, né? Corta fininho e aí você frita ou leva ao forno. Pronto. Mas tem o quê? Tem açúcar? O temperinho eu coloquei assim. Eu gosto de brincar, né? Pode ser sal, pode ser uma misturinha de espessaria. Sal, açúcar, canela, pimenta. Tá vendo que fica muito... Gente, vocês vão experimentar muito do legal. Então a gente coloca assim. Aqui, Roberto, são brotinhos da minha horta. Olha, broto de beterraba, broto de rúcula. Que delícia. E essa castanha de baru, né? Essa castanha de baru, eu sou muito fã dela. Vocês até brincam, né? Agora ela vai gostar. Pode fazer a foto? O viaga do sertão, a castanha. É o viaga do sertão? Tem algumas propriedades, magnésia, enfim, né? Cientificamente, a gente tem que comprovar isso tudo que se fala, né? Então, é uma castanha, mas o grande apelo dela, primeiro, é que ela sustenta comunidades, o baru, e ela, em vez de você usar nozes, enfim, amêndoas, coisas que vêm de fora, você usa. Você já acha que você já fez ela aqui? Já trouxe aqui. Você dá preferência para produtos nossos. Ela extrai assim, olha só, é uma castanha, ela aqui dentro. Olha o tamanho que ela é, olha aqui, tamanho, e aí, ela fica aqui, ela aqui com a pele. Mas vem uma só em cada? Uma só, Roberto, olha que trabalho dessas mulheres. Delicadeza, né? É um trabalho feito por mulheres, né? Aqui ela tá com a pele, aqui já está sem pele, crua, pode salver, né? E aqui ela está grosseiramente moída. Legal demais. Então, pronto. Não, mas esses chips... Coloquei aqui e... Maravilhoso. Faça essa gracinha só com os brotinhos. E a gente come com os olhos também, né? Comendo com os olhos também. Posso tirar foto? Por favor. Opa! Olha que delícia. Agora, Frederico, conta, porque a gente estava falando o seguinte, até no intervalo, né? Que, como a Maria Isabel estava falando, você tem que caminhar, tem que comer de maneira saudável, mas isso tudo precisa de determinação. E aí, você mesmo falou, não é tão fácil. A gente sabe que não é. Se fosse, estava todo mundo, porque acho que informação hoje as pessoas têm, né? O que você fala disso para o povo que está assistindo o programa? Uma coisa que é importante é tentar achar alternativa, né? Às vezes a gente não consegue fazer academia, mas a gente consegue descer três pontos de ônibus antes, ou ir andando para uma coisa, para a padaria para comprar pão, fazer coisas que vão estimular a gente. Tem uma coisa, Roberto, que eu lembrei agora, que eu achei importante falar, assim, 40% do efeito de um remédio é você acreditar no seu remédio, né? Então, 40% do efeito do chá é você acreditar no chá. O chá também te permite tirar um tempo, né? De se cuidar. Muitas pessoas, às vezes, não têm tempo, não se dão o tempo de se cuidar. E, por exemplo, para tratamento de insônia, às vezes, a ideia é de parar meia hora antes de deitar, tomar um chá, preparar, sentir o cheiro, sentir o gosto, falar assim, hoje eu estou cuidando de mim. Isso já é uma coisa que cria bem-estar e que melhora a vida das pessoas, né? Então... Você tem, até alimentação. Até alimentação. Se você quiser... Gente, vou experimentar aqui a musseline. Roberto, agora a flor de sal em cima, tá? Para dar esse crocante. Gente, essa musseline... Vou pegar um pedacinho desse... O que você achou da mostarda de jabuticaba? Não, vou experimentar agora. Mostarda de jabuticaba. Onde você arranjou essa mostarda? Essa mostarda é feita em Sabará, né? Uma produtora local, Beira Ribeiro, que faz essa mostarda, tá? Ah, aproveitando o seu programa, tenho que mandar beijo para a minha... Braço direito, a Simone, aniversário dela hoje, viu, Roberta? Parabéns, Simone. E para o meu sobrinho Rafael também, aniversário dele, né? Aqui, isso aqui não dá vontade de parar de comer, não. Eu vou comer só esse pedacinho aqui. Eu sei que o meio do salmão, ele fica, né? Cru. Recozadinho, cru. Mas é uma delícia. Eu adoro. E não pode ser muito passado, senão o salmão fica muito seco, né? Tem que ficar molhadinho. Hum, delícia, gente. E agora o doce, vamos ensinar. Esse contraste com o doce e o agridoce, né? O sal. Nossa, gente, essa parte é boa demais. Essa torta... Vou comer só mais um pedacinho aqui. Fica à vontade. Ah, tá maravilhoso. Tempero, quer colocar mais um pouquinho, porra de sal. Essa com a raspinha aqui de limão. Ótimo. A torta de banana, Roberta, eu brinco, eu falo que é a versão mineira da cartola nordestina. Então, eu fiz a cartola mineira. Qual que é a diferença? Praticamente os mesmos ingredientes. Eu só acrescentei aqui o ovo. Porque lá você coloca o queijo coalho, a banana, a canela, vai na chapa, pronto, acabou. E aqui eu faço a torta de banana, ralo o queijo minas, amasso a banana, depois junto tudo, bato os ovos. Então, assim, pra cada banana, caturra, esta banana aqui, trouxe pra mostrar, eu utilizo um pouquinho, né? Uma colherinha de sobremesa de açúcar. Pode ser o mascavo. Pra não ficar muito doce. E coloco uma colher de manteiga, um pouquinho de canela, o queijo ralado, como eu já falei. Fica à vontade. É bom se você tá apreciando. Os ovos, junto tudo, um pirego juntado, leva no forno, pronto. E aí pega, depois, aí deixa uns 40 minutos, né? Até dourar. E ela firma, não leva farinha, então, né? Pessoas que têm problemas, são alérgicas, enfim, não pode comer a farinha. Pode... Não tem glúten. Não tem glúten. Selíacos, né? Então, ela não tem farinha. Tá, gente? É banana, queijo ralado, ovo, canela, pouquinho de açúcar. Só isso. E aí decorei, coloquei o queijo em Minas aqui, um coraçãozinho, né? Faz uma brincadeirinha assim. Não, você é toda... Gente, pra comer também pode ser divertido, né? Igual a gente tava falando, a comida, ela te dá esse bem-estar. É, não, eu acho que é divertido, é legal. E quando você tem prazer, pode que você emane isso pro seu corpo, né? E isso gera benefício. E só me conta, você vai dar essa receita pra gente também? Pra gente colocar lá no Facebook. E eu já passei essa receita, né? Tá no site, no site de vocês, Brasil das Gerais. Tá no chefachef também, ponto com, ponto BR. Tanto esta da cartola mineira, torta de banana, quanto também deste prato de hoje, que é a musseline de mandioca, né? Com leite de coco, salmão e as castanhas de baru. Legal demais. Agora posso passar pro lado de cá? É o seguinte, gente, nós estamos falando de glúten. Aí teve até já uma psiquiatra aqui no programa, que ela falou o seguinte, pra pessoa ficar mais tranquila, até evitar a depressão, que é legal cortar glúten e qualquer tipo de açúcar. Deus me livre. Vai deprimir só de pensar, sem comer essas coisas boas. Porque glúten tem qualquer produto farináceo, né? E são coisas boas. Pão, massa, tudo tem glúten. Pois é, mas o glúten faz falta se a gente deixar, porque tem muita gente deixando, emagrecendo. De fato. Vamos falar da dieta, como é que é o nome da dieta que você falou logo no início do programa? Paleolítica. Paleolítica. Qual que é o cereal mais antigo cultivado pelo homem? Trigo. O homem, aliás, o trigo, a plantação do trigo, foi dos primeiros cereais, plantado pelo homem, transformou inclusive a vida do homem, que era nômade e passou a ser, a fixar a residência. Criou o espírito, inclusive, da família. E da sociedade. E da sociedade. Ou seja, o homem deixou de ser nômade quando o fogo surgiu, quando ele começou a plantar, quando ele deixou de ser apenas caçador de carcaças. O homem era caçador de carcaças, ele não tinha como caçar, ele comia o que os outros animais deixavam, comedor de carcaças. Quando ele desenvolveu armas, começou a caçar, descobriu fogo, cozinhou, começou a plantar, criou a família, criou a sociedade. Era o glúten. Nós vamos culpar o pobre coitado do glúten por todas as mazelas. É claro que tem pessoas que têm a doença celíaca e que tem que ser tratado. O que, inclusive, está dificultando muito a vida dos meus colegas gastroenterologistas, que quando as pessoas começam a tirar glúten sem critério e a retardar realmente o diagnóstico de quem deveria ter o diagnóstico feito da doença celíaca. Então, vamos parar com modismos. Por que que emagrece? Claro, você tira os alimentos que têm glúten, que é farinha, as massas, mas vai emagrecer. Existem estudos associando glúten com termogênese. Termogênese é o que a gente gasta, consome de energia? Existem. Existem, já estão sendo feitos em animais, mas neste momento... Desculpa, eu não posso culpar o glúten como a causa... Tirar o glúten e você vai emagrecer? Vai emagrecer porque você tira esses alimentos. O glúten é um problema? É. Para quem tem doença celíaca no momento. Pode ser que amanhã eu esteja te dizendo outra coisa, mas neste momento, com o que nós sabemos, o glúten é um problema para quem tem doença celíaca. E a lactose, que tem muita gente tirando. A mesma coisa. A lactose é um problema para quem tem deficiência de enzima lactase. E que ocorre em alguns, por exemplo, as populações orientais, asiáticas, têm maior predominância de deficiência de lactase. O envelhecimento também pode levar a uma deficiência de lactase. O envelhecimento também pode. Algumas doenças que aparecem, uma pessoa não tinha nunca nenhuma deficiência, ela tinha tolerância, mas ficou doente, desenvolveu intolerância. Sim, mas como rotina, o leite é fundamental. Cálcio. Vitamina B. E não é só para a mulher, é para o homem também. Então, assim, qualquer dia... Eu vou contar uma história muito rápida. Um dia chegou o meu consultório, uma paciente dizia, doutora, eu vim aqui, só a senhora pode me salvar. E eu falei, opa, cuidado. Mas vamos lá. Gente, ela é ótima. Doutora, eu tenho problema do coração. O meu cardiologista falou que eu não posso comer gordura. Aí eu desenvolvi diabetes. O meu endocrinologista falou que eu não posso comer açúcar. E agora eu estou com insuficiência renal. O meu nefrologista fala que eu não posso comer proteínas. Falei, vou te salvar mesmo. Porque, na verdade, ela não podia, segundo a restrição de cada um dos especialistas, ela não podia comer a base. E aí, como é que você salvou ela? Pode comer de tudo um pouco. Depende da quantidade. Sim. Ou seja, é moral da história de tudo que a gente começou a conversar aqui desde o início. Sem exagero. Sem exagero. Pode tudo, né? E aí, o que você fala? Você falou de um... Contou sobre a questão de um estudo de lítio, que é um mineral, né? Sim. Conta pra gente isso. Na verdade, existe... Como descobriram a ômega 3 nas populações que vivem na Antártida e nos polos, né? Que melhora algumas doenças cardiovasculares, por exemplo. Observou-se que em regiões em que a água tem uma quantidade importante de lítio, existe uma prevalência menor de doenças mentais. A gente já usa lítio desde os anos 40 para tratar um transtorno, que é o transtorno bipolar, e a gente sabe que o uso do lítio previne essa doença. O que a pesquisa está apontando é que provavelmente um pouco mais de lítio na água leva a uma proteção contra doenças degenerativas cerebrais, como a doença de Alzheimer. Isso podia ser colocado na água e todo mundo tomar sem problema? Existem três grandes estudos que já começaram, tem seis anos, e que vão avaliando exatamente isso. Como a gente pode floretar a água, né, para evitar a cárie, a gente teria que litinar a água, né, acrescentar lítio na água para diminuir doenças mentais. Isso ainda não está provado. Existem estudos que apontam que provavelmente o lítio é um fator de neoproteção. Mas eu ainda aguardo esses estudos que vão ser feitos e que terminam daqui a mais cinco anos, para a gente poder dizer o efeito que está acontecendo. E mais alguma coisa que a gente queira dizer pessoal sobre a questão da depressão e tudo? Eu acho que, bom, primeiro é não confundir tristeza com depressão, né. Tristeza é uma coisa que acontece porque tem um fato desagradável que acontece na vida da gente, e isso é uma coisa passageira, né. A depressão normalmente é caracterizada pela tristeza, mas sobretudo por um sintoma que a gente chama de anedonia, que é uma dificuldade ou incapacidade de sentir prazer. Mais lentidão, mais dificuldade de acordar, mais ansiedade, ganho ou perda de peso, isso tudo é o que diagnostica, o que permite um médico diagnosticar bem uma depressão e indicar um tratamento. Então, se a pessoa tiver com dúvidas sobre o diagnóstico, por favor, procure alguém que possa avaliar, né, e caso necessário, indicar um bom tratamento para que a pessoa possa voltar ao normal e viver bem. A Tereza pergunta aqui se tomar água nas refeições é ruim. Água é fundamental, nós temos que tomar água, agora depende do que é ruim. Obviamente, quando nós estamos tentando controlar peso, toda vez que a pessoa come e toma água, limpa as papilas gustativas e a pessoa vai em busca daquele prazer, acaba repetindo e comendo mais. Que interessante. Agora, a água é fundamental, a água não dá barriga, ao contrário que as pessoas dizem, olha, eu não posso tomar água enquanto estou comendo porque vai dar barriga. Não, não é nada disso. A única, um dos princípios de nós, em quem estamos tentando controlar o peso, que ensinamos a evitar a água junto com o alimento é por causa disso, que eu acabei de citar. A Juliana Meirelles falou o seguinte, ai, peraí, deixa eu achar aqui. Peço por gentileza a senhora, doutora Maria Isabel, que dê um apoio ao laboratório movimento da UFMG no campo de saúde para que os usuários possam ter acompanhamento com o nutricionista. Estamos precisando, muito obrigada. Eu conheço pessoal do laboratório do movimento, inclusive, desenvolvi pesquisa lá dentro. Não depende de mim, eu não mando nada na UFMG. Quem dera, né? Quem dera. Um tanto, coisas iriam certamente melhorar. Não que eu seja mais do que ninguém, mas por uma visão holística. Mas, infelizmente, eu não tenho esse poder. Ok, gente. Valeu, mais alguma coisa que você não falou, que você queira falar? O programa está acabando. Você, Maria Isabel? Eu acho que vocês têm um papel importante, Roberta, em exatamente criar esse debate e mostrar para as pessoas que, ainda que haja modismo, e há modismo na roupa, de tudo, nós temos que ter bom senso, levar a vida com bom senso não é fácil, mas nós temos que procurar. E se não conseguimos, vamos procurar ajuda de pessoas que possam nos orientar. Com certeza, gente. Com a ajuda é sempre bom, né? Valeu, obrigada. Obrigada, Rosilene. Obrigada pelo carinho de sempre, né? Está sempre ajudando a gente aqui do programa. Gente, consegue... Esse pessoal que vem aqui às quartas-feiras, né? Eles ajudam a gente a fazer comida numa cozinha que não existe, né? É cenário, né, Roberta? É cenográfica. Fazem ginástica, fazem milagre, mas é porque são pessoas bacanas, legais. Obrigada. E para informar para vocês, né? E eu só queria avisar para vocês o seguinte, eu estou entrando de férias e me despedindo do programa Brasil da Gerais. Eu agradeço, foram 16 anos, né, gente? Mais de 16 anos de programa, então eu agradeço demais o carinho, o companheirismo dos telespectadores, dos internautas. Tudo que a gente pede lá, ajuda, arruma isso. Uma pessoa, um personagem, pessoal, assim, super legal. Agora o programa vai continuar daqui um tempo. Por enquanto a gente vai continuar com reapresentação de alguns programas, mas depois o programa volta com um novo formato. Eu não sei se vai ter um apresentador, uma ou são dois, eu não sei direito ainda, mas vai ser legal. E eu também, se Deus quiser, eu retorno em breve com uma surpresa deliciosa, que é um novo programa diferente. Eu acho que vai ser importante, mais um programa importante. Eu tive a honra de começar com o Brasil da Gerais, né? E agora, quem sabe, vou ter a honra de começar um outro projeto pioneiro. Gente, um beijo carinhoso para todo mundo, tá? E até breve. Tchau, tchau. Obrigada por tudo. Obrigada, Rosilene. Tchau, tchau.